E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS hoje, mais um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. Dando sequência aos nossos vídeos do mês de julho de reabastecimento, hoje é quarta-feira, pessoal. Hoje é dia de vídeo noturno. Vamos fazer um reabastecimento aéreo noturno aqui com F-16C Viper. É só um comentário. Esse vídeo era para ter sido gravado lá no mapa do Cáucaso. Eu tive uns problemas com gama, ou seja, estava escuro demais e tive alguns acidentes. Então eu resolvi passar aqui para o mapa do Golfo Pérsico, porque o ambiente gráfico aqui é outro. E se esse vídeo ficar bom, e é lógico, vocês vão estar escutando isso, se ele ficar bom, eu vou fazer um vídeo extra lá no mapa da Síria, na Siris A, porque tem um vídeo meu que eu tenho que fazer lá na Síria também. Por isso acompanha aí. Vou só conferir os negócios aqui. Deixa eu ver aqui. 30%. Eu vou encher para 12 mil libras. 12 mil libras é o que eu tenho de encher o tanque. Vou colocar uma carguinha aqui só para inglês ver. Só conferir aqui, que de noite, sabe como é que é, né? Se não tiver NVG, só não enxerga coisa nenhuma. Só ver se o avião tanque está certinho aqui. O tacão dele é 11Y, a frequência do rádio é 251. Está certinho, beleza. Vamos executar um REVO. A data da missão é 21 de julho, às 20 horas. Ou seja, vai estar escuro. Bem escurinho. Então, tecnicamente, é noite aqui no DCS. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Beleza. A primeira coisa é configurar umas coisinhas aqui. Isso aqui vai para a formatura. Isso aqui desliga. Isso aqui desliga. Isso aqui desliga. Isso aqui vai para 3. Isso aqui diminui. Isso aqui diminui. Isso aqui diminui. Espera aí. L. Se você quiser diminuir a luz desse aqui, você aperta ele e depois gira. Está com a bolinha branca, né? Você aperta de novo. Olha lá. Voltou. Beleza. Aprender. Essas dicas aí vocês não aprendem fácil, não. Espera aí. Só reduzir isso aqui. Beleza. Então, o que nós temos? Deixa eu já reduzir isso aqui. Já vou direto para o E-Point 1. Beleza. Deixa eu ver mais o que eu preciso. Só conferir o negócio ali. Você. Ver se ele está ok. Está ok. Está ok. Aqui é o seguinte. Não tem os manseios para orientar a gente lá fora, né? Eu estou agora com 7 mil libras. Vou encher os tanques, interno e externo, e vai dar um total de 12 mil libras. O problema maior de você fazer régua à noite, além do perigo, é localizar a aeronave no céu, né? Durante o dia com o céu de brigadeiro é foda. Não tem problema. Você não precisa nem de sensor. Mas à noite o bicho é outra história, pessoal. Bora lá. Vamos subir. Tudo ok. Tudo ok. Let's fly. Vamos subir. Vamos voar. Reabastecimento aéreo noturno F-16. Você vai para aqui no mapa do Golfo Pérsico. Tive uns probleminhas técnicos, pessoal. Ainda passei lá no Cáucas. Opa. Para onde você vai, bicho? Não pode virar o rosto que você já... Fica nervoso. Beleza. Sobe. Vamos virar para cá. E aí, ponte um. Beleza. Beleza. Vamos colocar o TACAM primeiro. O que foi, pescoço? Vamos colocar 11. Não, você não. É... 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 11... 11... 11Y. Dá ENTER. Coloca 0, que ele vai trocar o X pelo Y. copiou? e aqui você dá um toque para a direita e ele já carrega para TR se quiser aumentar o som, se bem que esse som tanto faz tanto fez e aqui embaixo você muda para TCN que está a minha direita a 30 milhas é, esse aqui está complicado, beleza, vamos configurar o rádio, comunicação 1, 2, 5, 1, 0 e dá ENTER, beleza, agora sim vamos falar com nossos amigos, vamos ver qual altitude que ele está tem um caboclo aqui, deve ser ele ou seja, 15 mil pés, vamos ter que subir, 240 é a velocidade média de aproximação esse aqui sai, vamos colocar o nosso bingo ali para ficar já pronto, beleza quando nós conseguir chegar próximo dele a gente liga o radar não se iluda não com essa luz aqui no solo não, viu, aqui no céu você não enxerga nada você pode estar a uma milha do avião aqui no céu que você não vê enquanto ele não ligar as luzes você não vê, por isso que eu falei, eu tive problema de gama lá no cálcas, eu tive que passar para cá e aumentar a gama, vamos ver o que vai dar ele está à nossa direita, 9 milhas a ideia é chegar atrás dele vai que ele passa aqui na nossa frente e a gente vê ele, que eu duvido está a 4 milhas já estou a 15 milhas já estou a 15 milhas passou para ali o pessoal consegue enxergar ele e daí vai ser sorte 2 milhas 2 milhas não estou vendo e aí e aí e aí e aí e aí a direita e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu achei achei e aí vai ser moleza ela é só deixa acelerar aqui vai ser moleza achei ele e aí tá vendo ele aqui no hood ó um vulto preto ali ah... cabreto vai facilitar a minha vida vou tirar o óculos ó cê tá vendo alguma coisa precisa do óculos Ele tem o app de ligar as luzes Só quando está do lado dele Vou ligar um negócio assim rapidinho aqui Vamos perder ele de vista ali Esse tipo de vídeo geralmente demora um pouco Vídeo noturno sabe como é que é Conectar com o F16 durante o dia está complicado Imagina a noite que você tem que ficar colado nele Para você bater é só um piscar de hoje Geralmente quando a gente chega perto dele Ele liga as luzes Geralmente Eu estou na mesma altura dele a turbulência Eu acho que as luzes aqui não vai atrapalhar Tanto é que eu desloquei mais para o centro aqui da área Porque tem menos cidade E lá no mapa do Cáucas o problema lá foi a gama A gama estava baixa demais Você não enxergava coisa nenhuma Eu encostei no avião tanco umas duas vezes Ele falou 240 Tenta Vamos ver se ele responde Ready, free contact Return, free contact Banda ligada Tudo ok Tudo ok Radar desligado Bora lá Tem que colocar 12 mil Eu estou com 5 mil agora A perna da lança dele Ou seja, ele vai fazer dois lances de 50 Vai ficar andando volta em uma área de 50 mil Então toda vez que ele fizer uma curva Eu corro e pego ele Vamos ver se a gente consegue aqui agora Pesou não Falei Enquanto você não chegar no cangote dele ali Ele não libera Dá para ver a navegação Um voto com 3 luzes Enquanto ele não liberar E não liga as luzes da barriga dele lá Beleza Está vendo as luzes lá É aquele ali É só aquele ali que a gente tem Só que não é bobo Não chega lá perto dele com o outro Depois desliga as luzes Ou melhor Depois desliga o outro Só para não fazer besteira aqui Que é a velocidade que ele pediu De 240 Então para você bater nele Nessa velocidade aqui É um prato cheio E vamos tentar colocar 12 mil libras Pode demorar um pouquinho aí pessoal Beleza Olha o capricho Na hora que eu vou Conectar ele vira Beleza Problema não Se tem alguma luzinha Já é alguma coisa O pior é quando você não enxerga nada Eu estou vendo do lado esquerdo Vermelho Eu tenho que subir 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 E ir para frente O vídeo vai demorar um pouquinho pessoal Sabe como é que é Vídeo noturno Você não quer bater Tem que subir E ir para frente Agora que a luzinha ficou verde E ir para frente Sobre um pouquinho Aí está bom Pegou Vai saltar É assim mesmo pessoal Manete 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 Movimentos bem pequenininhos E fica de olho nas luzes Não tem jeito não Se for possível Vou vacilando aqui Deixa eu fechar a boca aqui E trabalhar Mantenha a altitude Fica de olho na luz Do lado direito Estou perdendo a altitude Desconectou Ele ainda está fazendo a curva Essa curva Acho que é de 20 milhas Depois ele pega Uma reta De 50 milhas Stop Pega 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 Tá difícil aqui, viu? Tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Agora tá indo pra reta, beleza, deixa eu acelerar aqui, saiu da curva, agora eu vou fazer uma linha de 50 milhas, ver se eu consigo aqui. Mais pra frente. Mais pra frente. Pega. 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 Tô suando aqui, literalmente. Pega. E tamo sabe que 50 mil é um piscar de hoje, né? Então já já ele vai virar de novo. Alô! Pega! Esse cabalquinha é onde... Esse cabalquinha é onde contaria. Você está tomando combustível. Faltou de novo. Tem que cumprir a missão, pessoal. Tem que cumprir a missão. É todo dia que tem caviar pra gente comer, não. Todo dia que tem caviar, não. Pra trás, pra trás. Tem que cumprir a missão. 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 Conta. Tem que cumprir a missão. Tanto que ele vai enchendo o tempo, que vai ficando pesado. Você tem que dar mais potência. A mesma potência que você dava quando estava mais indo. É a mesma. O risco de bater um no outro aqui é de 99,9%. Essa luz do lado direito aqui, ela é horrível. Você nunca enxerga ela direito. A inteligência artificial aqui é questionável. Tem que colocar 12 mil. Depois de 12 mil libras, missão cumprida. Têm 20 mil. Têm 20 mil... Têm 21 mil. Têm 20 mil. Têm 20 mil. Têm 20 mil. Você toma combustível. Transfere completo. Desconecte. Transfere completo. Desconecte. Transfere completo. Desconecte. Se vocês acham que durante o dia é meio complicado, a noite todos os gatos são pardos. Todos os gatos são pardos. Transfere completo. Desconecte. Transfere completo. Desconecte. Desconecte. Transfere completo. Transfere completo. Transfere completo. Desconecte. Valeu. Fui. Transfere completo. Transfere completo. Desconecte. Transfere completo. Transfere completo. Desconecte. 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 Desconecte.